O Abenoar recebe agora uma componente, uma integrante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tem dois assuntos muito importantes para a Camila Amorim conversar com você. Um deles, alienação parental. Vamos começar por ele, né Camila? Vamos, vamos. Que tem um projeto de lei para revogar a lei que fez nove anos esse ano. Nosso ponto de vista é que é um pouco absurdo revogar uma lei tão nova, que ainda não teve tempo de fazer efeito, de um assunto tão importante. Alienação nada mais é do que jogar com uma criança, jogar com o menor. Você, numa separação, você maltrata essa criança para atingir o outro. Vingança. E o que acontece é que muitas vezes você só percebe a alienação depois. Porque são coisas muito sutis. Agora o efeito fica. O efeito fica, que é a síndrome da alienação parental. Só que às vezes a síndrome você não constata na criança quando ela acabou de sofrer o dano. Você só vai constatar esse dano mais pra frente. E aí a gente está com um grande índice de suicídio e uso de drogas, mutilações, por conta dessa ação dos pais. Existe uma mobilização para a manutenção da lei? Existe uma mobilização para a manutenção da lei. Inclusive eu estou aqui com os dados que não querem revogar a lei. Só que entrou na CPI dos maus tratos. Entrando na CPI dos maus tratos ficou complicado porque estão falando que é maus tratos a lei continuar. Por que estão relacionando isso ao abuso sexual? Por que? Porque 90%, 80%, a grande maioria das alienações são feitas pelas mães. Então nós nos separamos, eu te acuso, eu começo a fazer acusações a seu respeito. São verídicas, começa a comprovar... Pros filhos, né? Pros filhos, você joga com o filho. Então eu quero, você me traiu. Então a gente vai ter uma vingança com o instrumento criança. Bom, um outro assunto importante... Deixa eu só te dar um dado rapidinho aqui, que mais de 87% quer que a lei permaneça. Então precisa ter uma vingança. E a nossa leila do vôlei quer que a lei seja revogada. E o outro assunto importante é a manutenção de uma lei também, que é a lei que instituiu o Fundeb, né? O Fundo do Desenvolvimento da Educação, né? Exatamente. Termina no final do ano que vem. Termina no final do ano que vem. Vamos dizer que temos um ano para fazer uma mobilização para essa lei ser renovada. Precisamos do nosso presidente para isso. Aqui em Santos vai começar um movimento através da comissão em março. Nós estamos com um fórum de discussão marcado para a primeira quinzena, para a gente começar a entender o que o município pode fazer. Porque Santos hoje é um município muito beneficiado por isso. Hoje a gente tem um percentual de folha de pagamento altíssimo pago pelo fundo. Acabando com isso, a gente está colocando em risco a educação. Então são pontos muito delicados que precisam de muita discussão, porque muita gente não sabe o que significa o fundo. E resumidamente, o fundo é hoje o que está bancando os professores, o que está deixando a escola aberta. E a gente já tem uma dificuldade muito grande para a escola aberta. E novamente é um caso de mobilização também, não é? Sim, mas é uma mobilização que as pessoas ainda não estão com consciência da importância do fundo. Quase ninguém sabe que os professores estão sendo pagos com esse fundo. Aí eu vou começar a fechar a escola. Então é uma coisa que os pais precisam ter consciência também do que está acontecendo. Mais alguma observação importante para o telespectador, para a telespectadora sobre essas duas questões? Então, sobre essas duas questões eu acho que é muito importante a gente ter uma... ter comissões multidisciplinares olhando os dois assuntos. Porque não adianta só os advogados, só os pais, só os psicólogos. Os dois pontos a gente precisa de gente de todas as áreas envolvidas. Os advogados estão tentando fazer a parte deles, mas a gente precisa da colaboração de todo mundo. Camila, obrigado pela participação no AVE no ar. Boa sorte nas organizações. Obrigada.